Vamos lá, senhores! Vamos primeiro... Opa! Meu primeiro vídeo no Oculus Rift depois de muito tempo. Estamos no Assetto Corsa, então sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Esse é o Seat Leon. Eu já fiz um vídeo com esse tipo de carro aqui, com esse mesmo modelo de carro, mas não é a mesma versão. Já que essa aqui é a versão TCR, ou seja, do turismo europeu. É Turing Car Series, alguma coisa assim, TCS, TCS. Passando tranquilamente aqui pela inteligência oficial no começo, está em 100%. Tentando me... Desintoxicar, entre aspas, do Fórmula 1 2018 um pouco, nada como uma... Uma corridinha aqui no Assetto Corsa. Opa! Ficando para trás. A intenção é essa mesmo, a intenção é ter dificuldade. A pista, como os mais... Costumazes ao automobilismo deve ter percebido, é o Watkins Glen. É a versão clássica de Watkins Glen, a versão bota, de boot. É nessa aqui que a Nascar corre, mas não é nessa aqui que a Indy corre. A Indy corre numa versão completa. A Nascar corre nessa versão reduzida, onde a corrida é geralmente mais... É o que eles chamam de Pack Racing. A corrida... Todo mundo perto do outro, todo mundo trocando vácuo. Tá tomando a mão do circuito aqui e do modo de virar do carro, que é sempre complicadíssimo. Opa! Nossa! Não precisava ter reduzido ali. Esse carro tem cerca de 380 cavalos de potência. Câmbio sequencial de 6 marchas. Câmbio sequencial não é borboleta, né? Muito bonito, muito bem feito. Bastante otimizado, porque... Não tô sentindo slowdown relevante. O painel é todo bonitinho. É um carro de corrida, como dá pra ver, ó. Ui, meu Deus! É minha cara fazer isso. Ficar viajando aqui com o carro e esquecer que eu tenho que pilotar ele. Ai, ai. Mas é um carro totalmente pelado, totalmente preparado pra corrida. Ele não chega a ser uma bolha, como é o Stock Car brasileiro, como é a DTM. Dá pra fazer em quarto essa curva aqui, mas eu tenho que reduzir antes. Ah, como eu disse, ele não chega a ser uma bolha, mas, ó. Dá pra ver que tá todo reforçado o chassi aqui. Ficou saindo um pouquinho de frente na hora de acelerar. Eu coloquei a agressividade em 50%, talvez eu devesse ter colocado um pouco maior. Olha o X, olha o X, olha o X, olha o X. Olha, acho que agora eu acertei a curva, pelo menos razoavelmente acertada. Coloquei 10 voltas aqui, tá? A gente tá indo pra quinta agora. Tanto bom pra ter uma... Uma noção do que esse carro pode apresentar. Um dos arrependimentos que eu tenho quanto ao Assetto Cores é que eu nunca disputei um campeonato online com ele. E eu adoro o simulador, cara. Mas... Eu acabei ficando sem tempo, de uns anos pra cá, de dois anos pra cá, pra participar de campeonatos online. Aí, já estive perto de me inscrever pra alguns, mas nunca acabou. Acabei que eu nunca concluí as inscrições. Essa aqui eu tô indo mal. Eu tô sendo muito precavido na penúltima curva. Sexta volta, um minuto e treze cada volta, mais ou menos. Isso aqui é permitido na NASCAR. Sair ali pra rolagem na curva um. Não sei se nas outras categorias é aceitado. É aceito. Mas é um circuito bem simples. Só que com 40 carros na pista, cara. Deve ser animal. E, aliás, eu fiz uma corrida de... De Mazdinha aqui. Do MX-5. Da última... Último campeonato online que eu participei. E é uma corrida pra lá de interessante porque... É troca de vácuo o tempo todo. Até que eu não me desacostumei com o Rift. A única coisa que tá me incomodando um pouco... Que eu tinha perdido o costume é a baixa resolução dele. Aqueles carros que tão lá na frente, pra mim... Eu não consigo identificar a pintura de nenhum deles. Mas é muito baixa a resolução do óculos. Oh, meu Deus. Mas... É aquilo. Todo o resto acaba compensando. Ansioso pra caramba... Pro... Pro lançamento do Assetto Corsa Competizione. Espero que já... Assim que lançar o Early Access dele... Ele já... Pelo menos esteja... Jogável de uma maneira... Considerável já. Porque... A Kunos fez um bom trabalho com o Assetto Corsa. Mas eles demoraram pra acertar a mão. Principalmente na Inteligência Artificial. Não sei qual que é a... O RPM ideal pra trocar de marcha aqui. Ele vai até mais ou menos 6.500 RPM. Mas... Não deve ser o ideal essa... Essa trocada de marcha. Tem que ver a curva de torque do... Do carro pra saber. Agora não tem mais marcha, né? Apertei aqui, mas não foi. Ó, 6.000... Eu nem cheguei a 6.500. Ah, eu errei totalmente. O carro é bem tranquilo de pilotar. Até lá, baixa aqui, cara. É o tipo de carro que daria... Um bom campeonato numa liga. Porque eu acho que os campeonatos mais legais... São quando os carros são os mais tranquilos de pilotar. Assim, todo mundo consegue... Pelo menos ser razoavelmente competitivo. No fim, quem é bom, vai ser bom de qualquer forma. Quem vai ganhar, você vai... O Wendel Parra, por exemplo, vai... Vai andar na frente, seja qual for o carro. Seja um... O GTE no e-racing. Seja um Spec Racing. Seja um 2CV. O cara vai andar na frente porque o cara é bom pra caramba. Eu vou andar atrás porque eu sou ruim pra caramba. Mas num Mazdinha... Fica aí, queridão. No Mazdinha, pelo menos as coisas se equiparam até um nível ali... Pra dar graça. Porque quanto mais complicado vai ficar no carro, maior vai ficar nessa disparidade. Dá pra ser bem mais agressivo com esse carro do que eu tô sendo. Última volta. Cara... Saudades do Assetto Corsa. Fiquei um tempão sem brincar com ele. Ui! Essa parte aqui, o vácuo vem bonito, cara. E quanto mais lento é o carro, maior é a vantagem que o vácuo te dá. Fiquei um pouquinho mais tranquilo. Não sei que posição eu tô. Ai! Filha da mãe Nossa senhora Décima quinta Me passou no finalzinho Esse cara não me passou não, né? Ai Esqueci Ah, meu Deus Tá bom Senhores Espero que tenham gostado Desse videozinho Opa, achei que Peraí Achei que não tava gravando Fiquei até assustado agora Tava falando aqui que nem um besta Espero que tenham gostado Desse videozinho Gostei demais A Seto Course é sempre muito legal Esse mod Seat Leon Vou deixar a descrição O link dele na descrição Vale bastante a pena baixar Tanto o mod quanto a A pista São dois pacotes bem legais ali E mais um carro muito bem feito Mais um mod super bem feito Para o Seto Corsa Que eu acho que vai ficar Para a história como O melhor simulador Em termos de conteúdo Desenvolvido por terceiros Da história Para mim passou o R-Factor 1 Mas assim Passou bonito Tudo que o R-Factor 1 tem de bom E tem muita coisa boa O R-Factor 2 O Acid Corsa foi lá E fez melhor ainda Beleza? Então é isso aí, senhores A gente se vê nos próximos vídeos Beijo do Turco Falou